Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real, ainda bem que o PAN trouxe o tema da cultura hoje ao Parlamento, mas deixo-me começar por dizer que a sua obsessão pelas touradas é claramente doentia e só nos faz lembrar que o PAN tem um único tema, é a tauromaquia, acabar com a tauromaquia, e socorre-se de fotografias inclusive é que não corresponde à realidade. Esta fotografia foi tirada na Praça de Tours, se lhe estimo graça, em anos anteriores. Mas vamos ao que interessa, vamos à cultura, que é isso que nos traz aqui. A paralisação de todo o setor cultural provocou danos gravíssimos e o resultado está à vista. Muitos agentes e profissionais enfrentam a pobreza, o desemprego e a incerteza no cutucante ao futuro. Uma situação que o Grupo Parlamentar do PSD tem vindo a denunciar e a acompanhar de forma séria e constante, porque o Estado da Cultura em Portugal assim o exige. Sra. Deputada Inês Souza Real recorda seguramente que foi o PSD que promoveu um debate de urgência no passado mês de junho sobre o estado da cultura em Portugal. Já na altura, o Grupo Parlamentar do PSD se mostrou preocupado com o facto de todas as atividades ligadas ao setor cultural estarem encerradas e as respostas do Ministério da Cultura serem curtas, tardias e muito pouco eficazes. E se o setor cultural atravessava nesse momento um estado de absoluta calamidade, infelizmente esse quadro pouco ou nada mudou. Não obstante a situação pandémica que ainda se verifica com a evolução da crise de Covid-19, o Grupo Parlamentar do PSD considera que a reabertura de diversas atividades e de espetáculos culturais e desportivos, sem exceção, é fundamental, quer para todos os profissionais destes setores, quer para o público em geral. E, evidentemente, respeitando sempre as medidas da DGS, de forma a assegurar o saldo guarda da saúde pública, como acontece na tauromaquia. Senhora Deputada Inês Sousa Real, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD concorda consigo, porquanto as medidas e as regras a implementar como referencial de atuação para a prevenção e controle da transmissão de Covid-19 em todas as manifestações, sejam elas de cariz cultural ou desportivo, devem existir e devem ser adequadas a cada uma das situações das situações. Senhora Deputada, chamo a atenção para o tempo. Termino já, Sra. Presidente. Mas, no entanto, Sra. Deputada, não podemos acompanhar o objetivo do PAN, que consiste em pôr em prática uma política de gosto, repudiando atividades que, de acordo com a lei em vigor, são consideradas espetáculos culturais.